Música Eu gostaria de imediato convidar você para abrir comigo a sua Bíblia Na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 Segundo Timóteo capítulo 4 Versos 6 Até o verso 18 Segundo Timóteo 4, 6 a 18 É importante entender que esta é a última carta que Paulo escreve E Paulo escreve esta carta da sua segunda prisão em Roma E nesta segunda prisão ele estava em uma masmorra Úmida, fria, insalubre De onde as pessoas saiam leprosas ou para o martírio Este é o último capítulo desta carta E estas são as últimas palavras deste capítulo Consequentemente estas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer Que nós temos registrado na Bíblia Então é importante entender o que ele está falando E ele se dirige a Timóteo dizendo assim Enquanto a mim já estou sendo oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia E não apenas a mim Mas a todos quantos amam a sua vinda Procura vir ter comigo depressa Porque Demas tendo amado o presente século Me abandonou e foi-se para Tessalônica Crescente foi para Galáxia Tito para Dalmás Somente Lucas está comigo Toma contigo Marcos e traz-o Pois me é útil para o ministério Quanto a Tíquico Mandei-o até Éfeso Quando vieres traze contigo a capa que deixei em Trode Na casa de Capo Bem como os livros Especialmente os pergaminhos Alexandre Latueiro Causou-me muitos males O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras Tu guarda-te também dele Porque resistiu fortemente às nossas palavras Na minha primeira defesa Ninguém foi a meu favor Antes todos me abandonaram Que isso não lhe seja posto em conta Mas o Senhor me assistiu E me revestiu de forças Para que por meu intermédio A pregação fosse plenamente cumprida E todos os gentios a ouvissem E fui libertado da boca do leão O Senhor me livrará de toda obra maligna Me levará salvo para o seu reino celestial A Ele glória pelos séculos dos séculos Amém Eu quero pedir permissão a você Para voltar apenas a esse texto Só voltar a esse texto Na conclusão da minha fala Eu gostaria de apresentar Maior teólogo Maior plantador de igrejas Da história do cristianismo Quem foi este homem? Quem foi este homem que Apesar de morrer pobre, velho Cheio de cicatrizes Possivelmente degolado Mas que é mais influente Do que todos os Césares de Roma juntos Quem é este homem? Que ainda exerce poderosa influência Pela graça de Deus Na sua e na minha vida Até hoje Eu gostaria de apresentar a vocês Nesta noite O apóstolo Paulo Primeira informação que nós temos Acerca dele está em Filipenses Capítulo 3, versículos 5 e 6 Como diz que ele foi circuncidado Ao oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Quanto a lei fariseu Quanto ao zelo Persevidor da igreja Ele era um judeu puro sangue Sabemos a luz De Atos 22, versículo 3 Que ele foi enviado pelos seus pais Para Jerusalém Para estudar aos pés de Gamaliel Neto do grande Rabino Rileu Para transformar-se Num grande Rabino Num grande mestre Num grande líder Do judaísmo do primeiro século Sabemos a luz de Gálatas 1,14 Que dentre os da sua idade Ele se destacou Pelo seu zelo Pela tradição de seus pais Curiosamente Este homem De fato se torna Um grande homem Culto Poliglota Com a sua mente Peregrina Com a sua personalidade Prismática Sua cultura era invulgar Tanto é fato Que quando ele chega em Atenas A cidade de Pérecles De Sócrates De Platão De Aristóteles Dos grandes luminários Do pensamento grego Ele discute com seus filósofos Históicos e epicureus E planta a bandeira Do Evangelho No centro da cultura grega Proclamando Jesus Cristo E a sua ressurreição Quando ele escreve A sua carta Tito Ele cita Epimene E diz Um filósofo do sexto século Antes de Cristo Era um homem De mente peregrina Era um homem De uma cultura invulgar Era um homem Que caminhava Com grande desenvoltura Pelos corredores Do saber humano Porém Ao mesmo tempo Que Saulo de Tarso Crescia e se fortalecia Em Jerusalém Como um rabino judaico Um outro rabino Também crescia em Israel Não na decantada Jerusalém Onde estavam os escribas Os fariseus Os saduceus O sinédrio judaico Mas na pobre Pequena Esquecida E desprezada Nazaré da Galileia Não perlustrando os bancos De uma academia teológica Mas com as suas mãos Calejadas Na urdidura da luta De uma carpintaria Aos 30 anos de idade O rabino de Galileia Vai ao Jordão É batizado por João Batista E dá início ao seu ministério Diz a escritura Que ele falava e pregava Não como os escribas E fariseus Mas pregava como autoridade Os cegos viam Os coxos andavam Os leprosos eram purificados Os mortos ressuscitavam E a palavra de Deus Era anunciada Mas isso provoca Ciúmes e inveja No sinédrio judaico Começam a persegui-lo A vigiá-lo A acompanhar-lhe os passos Com inveja Contratam testemunhas falsas Para acusá-lo Sentenciam-no Acusam-no Levam-no ao pretório romano E o rabino da Galileia É condenado a morte E morte de cruz É crucificado É sepultado Para alívio do sinédrio judaico Entretanto No primeiro dia da semana seguinte Uma notícia explodiu em Jerusalém Com uma bomba no arraial do inimigo O túmulo do rabino da Galileia Está aberto E aberto de dentro para fora Ele ressuscitou Essa notícia perturbou Jerusalém E é nesse momento Que Saulo de Tarso se levanta Como o maior inimigo do cristianismo Como o maior opositor da fé cristã E o Novo Testamento Nos oferece dois retratos deste homem O primeiro retrato Saulo de Tarso Uma fera selvagem É isso que está em Atos 9 e 1 Ele respirava ameaças e morte Contra os discípulos E essa palavra traz a ideia De uma fera selvagem Que salta sobre a sua presa Para devorá-la Ele era uma fera selvagem Senão vejamos 1 Timóteo 1,13 Ele se define como blasfemo Perseguidor E insolente 1 Coríntios 15,9 Ele se define como o menor dos apóstolos Nem direito tinha ele De ser chamado apóstolo Segundo ele Porque perseguiu a igreja de Deus Atos dos apóstolos Capítulo 8, versículo 3 Diz que ele assolava a igreja de Deus Gálatas 1,13 Diz que ele devastava a igreja de Deus Mas Atos 9,21 Diz que ele não apenas assolava E devastava a igreja de Deus Ele exterminava Os discípulos de Jesus Em Jerusalém E exterminar não é prender Exterminar não é bater Exterminar é matar Saulo era um assassino Saulo era um homem perverso Era um homem sanguinário Era uma fera selvagem Senão vejamos Atos 22, versículo 4 Diz que ele Perseguiu a religião do caminho Até a morte Ele não perseguia apenas os crentes Ele perseguia a religião dos crentes Ele perseguia o caminho Mas lemos em Atos 26, versículo 9 Que ele entendia que devia fazer muitas coisas Contra o nome de Jesus Ele não perseguia apenas os crentes Ele não perseguia apenas a religião dos crentes Ele perseguia o Deus dos crentes Ele perseguia Jesus Mas Atos 26, versículo 10 Diz que ele encerrou Não alguns, não poucos Mas muitos dos santos Em prisões E contra esses muitos santos Dava o seu voto Quando os matavam Ele não mandou matar apenas Estevão Ele mandou matar muita gente em Jerusalém Ele era uma fera selvagem Ele era um homem sanguinário Atos 26, versículo 11 Diz que por muitas sinagogas Ele afrigiu os crentes Forçando os crentes a blasfemar contra Deus E até por cidades estranhas Demasiadamente enfurecido Ele perseguia os cristãos Em outras palavras Ele não perseguia os crentes apenas fisicamente Mas também psicologicamente Ele chegava em uma sinagoga e dizia Ou você nega Jesus ou eu te prendo Ou você nega Jesus ou eu te bato Ou você nega Jesus ou eu te mato Ele era uma fera selvagem Mas o Novo Testamento nos oferece um segundo retrato deste homem Ele não era apenas uma fera selvagem Ele era também um touro Indomável Esta figura está em Atos 26, versículo 14 Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco Dizendo Saulo Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões Às vezes pensamos Que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo de Tarso Lá no caminho de Damasco Isso não é um fato Entendo que todas as vezes Que Saulo entrava em uma sinagoga Não respeitando lugar sagrado Toda vez que Saulo entrava em uma casa E arrastava homens e mulheres para jogá-los na prisão Não respeitando domicílio doméstico Todas as vezes que Saulo Forçava um crente a blasfemar contra Deus E em vez desse crente blasfemar contra Deus Preferia morrer pelo nome de Jesus Era o Espírito Santo picando a consciência deste homem Era o Espírito Santo ferroando este touro bravo Mas esse touro bravo não quer ser amansado Um dos instrumentos Que se usa para amansar um touro bravo É o aguilhão E esta fera selvagem E esse touro bravo não quer ser amansado Mas certo dia Respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus Ele sai de Jerusalém para Damasco Por volta do meio dia O domador de touro bravos Bradou desde os céus Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões E o domador de touro bravos Jogou esse touro bravo no chão O touro bravo está vencido O touro bravo está caído O touro bravo está dominado O maior perseguidor do cristianismo Está convertido, louvado seja o Senhor Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida Abre-se um novo capítulo A preparação de Saulo de Tarso Para o ministério Diz a Bíblia que ele foi levado cego Daquele caminho A casa de Judas Na rua direita em Damasco Onde fica três dias orando e jejuando Quando o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias Lá em Atos 9,13 E diz Ananias Vai a casa de Judas na rua direita E impõe as mãos sobre Saulo Para que ele seja curado Ananias pergunta Mas Senhor Eu tenho ouvido falar De tanta gente Quantos males tem feito este homem Ao teu povo em Jerusalém Mas o Senhor disse Vai Porque ele é para mim um vaso escolhido E eu enviarei para longe aos gentios E eu lhe mostrarei O quanto importa sofrer pelo meu nome Ananias vai E impõe as mãos sobre ele E ele é curado Saulo recebe o Espírito Santo E é batizado E agora eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia Em Atos 9,20 Por favor Logo depois que ele foi curado Logo depois que ele recebeu o Espírito Santo Logo depois que ele foi batizado Diz a Bíblia que ele começa a pregar Nas sinagogas em Damasco Afirmando que Jesus é o Filho de Deus Agora olhe comigo Atos 9,22 Por favor Saulo mais e mais se fortalecia Confundindo os judeus Demonstrando que Jesus é o Cristo E eu pergunto a você Há alguma diferença entre o que acontece no verso 20 Para o que acontece no verso 22 Concordo com o Ray Stedman Quando ele disse que há uma total diferença Entre o que acontece no verso 20 O que acontece no verso 22 No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus Mas no verso 22 Ele demonstra Que Jesus é o Messias É o Cristo E demonstrar é provar uma tese Detalhada Meticulosa E exaustivamente A grande pergunta é Quanto tempo há De intervalo entre o verso 20 Para o verso 22 Aston responde esta pergunta Mas a resposta está em Galatas capítulo 1 Versículos 15 a 17 Diz que logo que ele foi convertido em Damasco Ele não subiu para Jerusalém Onde estavam os apóstolos Nem consultou carne e sangue Mas o Senhor revelou-se a ele E nele Ele partiu para a região da Arábia E conforme em Galatas 1.18 Três anos depois Ele retorna da Arábia Para Damasco A pergunta é O que ele ficou fazendo três anos na Arábia? Possivelmente Um seminário intensivo com o Senhor Jesus A teologia que ele aprendeu Não a aprendeu de homem algum Numa academia O próprio Senhor Jesus Se revela a ele e nele Certamente nesses três anos Ele releu o Antigo Testamento E ele percebe uma coisa Aquele Jesus que ele perseguira De fato era o Messias O Cristo Convencido desta verdade Ele retorna agora Conforme em Galatas 1.18 Para Damasco E Ray Stedman E eu concordo com ele Entende que o verso 22 Encaixa-se exatamente aqui Nesta volta Quando esta verdade Está cristalina em sua mente E em seu coração E agora ele confunde mais ainda Os judeus Porque não apenas afirma Agora ele prova Agora ele demonstra Que Jesus é o Messias O que é que acontece? Os judeus querem matá-lo Ele tem que fugir de Jerusalém De forma humilhante Dentro de um cesto Muralha abaixo E agora conforme Atos 9.26 Ele vai para Jerusalém E eu queria aqui levantar Uma tese Uma tese E a tese é esta Quando Saulo subiu para Jerusalém Penso eu Ele não estava ainda governado Por uma verdade Que marcou sua vida E seu ministério A doutrina da nova aliança Verdade é esta Que ele vai ensinar Na sua segunda carta Aos Coríntios Capítulo 2 A partir do capítulo 2 Versículo 14 Quando ele disse Graças porém a Deus Quem Cristo sempre nos conduz Em triunfo E por meio de nós Manifesta a fragrância Do seu conhecimento Tanto nos que são salvos Como nos que se perdem Para um cheiro de vida Para vida Para outro cheiro De morte para morte Mas quem porém é suficiente Para essas coisas A pergunta fica no ar No capítulo 2 Versículo 16 Sem resposta E a resposta Vem no capítulo 3 A partir do versículo 4 Quando ele diz A nossa suficiência Vem de Cristo Quando Moisés desceu Com as tábuas da lei Do Sinai O povo disse Tudo o que o Senhor falou Nós faremos Pergunto eu Fizeram? Não, não fizeram O que faltou a eles? Sinceridade Não faltou-lhes poder Se na velha aliança Tudo dependia do homem Na nova aliança Tudo depende de Deus Portanto a tese é Quando o Saulo Sobe para Jerusalém Ele sobe com uma ideia na mente Qual a ideia? Eu sou o homem Mais preparado Com o melhor currículo Com o melhor perfil Para ser o líder Da igreja de Jerusalém E ele tinha motivos Para pensar isso Por algumas razões Primeiro Todos os apóstolos De Jesus Eram galileus E em Jerusalém Na Judéia Os galileus Eram recebidos Com preconceito E desprezo Danto é fato Que quando o Pentecoste Aconteceu O Espírito Santo Foi derramado As pessoas Ao olhar Aquele fenômeno Olharam com ceticismo O que quer isso dizer? Outros com preconceito Ah, são galileus Outros com zombaria Estão bêbados Saulo deve ter pensado Esses galileus Jamais poderão Lograr êxito No centro Nevrálgico Da religião Que é Jerusalém Segundo lugar Os apóstolos De Jesus Eram homens Iletrados E Jerusalém Era a capital Intelectual Da teologia Lá estavam Os doutores Da lei Lá estavam Os escribas Lá estavam Os fariseus Lá estava O sinédrio Saulo deve ter imaginado Eu tenho o melhor perfil Eu tenho o melhor currículo Eu tenho o melhor preparo Eu conheço Jerusalém Eu conheço Os corredores Eclesiásticos Dessa cidade Eu conheço Os intestinos Dessa cidade Eu persegui A igreja aqui Eu fui criado aqui Eu tenho o melhor perfil Para ser o grande líder Da igreja Confira comigo O que aconteceu Atos 9, 26 Quando ele chega Na igreja Os discípulos Não acreditaram Na conversão dele Pensaram Que ele estava Blefando Pensaram Que ele estava Sabotando a fé cristã E bater a porta Da igreja Na cara dele Nem recebido Ele foi Mas Atos 9, 27 Diz que Barnabé O acolheu O apresentou Os apóstolos Eles o receberam E ele começou A falar E a discutir Com os helenistas Entrando e saindo E de repente Os helenistas Resolvem matá-lo E quando os discípulos Escutam isso Chegam para Saulo E dizem Saulo Você não pode ser Nosso pastor Você tem que ir embora Da nossa igreja Eu estou me dirigindo A alguns pastores Aqui E vocês sabem Que não é fácil Para um pastor Querer ficar Numa igreja E os membros Da igreja Não quererem Que ele fique Na igreja Não é fácil Para um pastor Estar convencido De que ele deve Permanecer E os membros Estão convencidos De que ele deve sair Sabe o que aconteceu Com Saulo Ele não foi embora Mas não era apenas Os membros da igreja Que queriam Que ele fosse embora Não Deus mandou ele embora Confira comigo Atos 22 Versículo 17 O próprio Deus Apareceu para ele Numa visão Enquanto ele orava E disse Vai embora De Jerusalém Porque eles não vão Te ouvir Irmão Ser mandado Embora da igreja Pelo conselho Da igreja É uma coisa Ser mandado Embora da igreja Pela assembleia Da igreja É uma coisa Mas ser mandado Embora da igreja Pelo próprio Deus Parece que não resta Outra opção Sabe o que que Saulo fez? Ele não foi embora Não foi Veja comigo Versículo 18 De Atos 22 Porque ele começa A discutir com Deus Ele começa A razoar com Deus Ele começa A ponderar com Deus Mas Senhor Eu persegui a igreja Aqui Quando matou Estevão Tua testemunha Estava presente Quando sentia nisso Até guardei as vestes Daqueles que o apedrejaram Sabe o que que está Dizendo para Deus? Deus O senhor vai cometer Um grande erro estratégico Me tirando Eu sou o cara Eu tenho o melhor currículo Eu tenho o melhor perfil O senhor não pode fazer isso Sabe o que que aconteceu? Deus não mudou de ideia Foi Saulo Quem teve que mudar E mudar Deus diz Vai Sabe o que que aconteceu com ele? Ele não foi Volta comigo por favor Para Atos 9 e 30 Diz que os discípulos Se reuniram E levaram-no Até Cesareia Preste atenção Que ele não foi Ele foi levado Ele não saiu Saíram com ele Ele saiu de Jerusalém Como o Ló Saiu de Sodoma A reboque E de Cesareia Mandaram-no Para onde mesmo? Para Tarso Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu Sabe o que que Deus está dizendo Para esse cara Que pensa que é insubstituível? Deus está dizendo Meu filho arruma as malas E volta para casa Porque Tudo depende de Deus E nada de você Mas o pior não havia acontecido Ele ficou em Tarso Cerca de 10 anos No anonimato Para alguém que queria Tanto Tanta liderança Ele fica 10 anos No esquecimento Longe dos holofotes Mas se isso não bastasse O pior vem aqui Em Atos 9,31 Diz que no dia Que ele arruma as malas E foi embora Da igreja de Jerusalém A igreja passou a ter paz E passou a crescer Você quer coisa pior Para um pastor Do que isso? Sabe o que Deus está dizendo Para esse homem? Tudo depende de mim Nada depende de você Era preciso que ele aprendesse Essa lição primeiro Diz a Bíblia que Muito tempo depois Acontece um avivamento Em Antioquia da Síria A terceira maior cidade do mundo E a igreja de Jerusalém Manda para lá O seu melhor pastor Barnabé E Barnabé O chegar ali Vê a graça de Deus Prosperando Se alegra com isso Lembrou-se de Saulo Foi atrás dele O buscou E durante um ano Eles ensinaram A palavra de Deus Em Antioquia Estando a igreja Orando e jejuando O Espírito Santo Apareceu e disse Separai-me agora A Barnabé E a Saulo Para a obra Que os tenho chamado Preste atenção A quem Deus chamou Não foi Saulo E Barnabé Foi Barnabé E Saulo Já foi reserva Alguma vez? Já ficou na sombra De alguém Alguma vez? Já foi liderado Por alguém Alguma vez? Saulo não era o líder Ele era liderado Ele tinha que aprender Essa verdade Tudo depende de Deus Nada depende De mim Eles saíram Para a primeira viagem Missionária E foram para a ilha de Chipre E chegaram em Pafos E diz a Bíblia Que ali O Elimas Tentou O mágico Tentou impedir O proconso Sérgio Paulo De ouvir o Evangelho E aquele governador Estava Descedento do Evangelho E Paulo Estava pregando Para ele E aquele mágico Queria impedir Paulo De pregar o Evangelho E criando dificuldades E diz a Bíblia Que Saulo Cheio do Espírito Santo Fixou os olhos Do mágico E disse Ó servo do diabo Até quando Perverterás Os retos caminhos De Deus Pois ficarás cego O mágico Fica cego O governador Se converte a Cristo E um temor Cai sobre as pessoas E a partir de Pafos Diz a Bíblia Que Saulo Deixa de usar O seu nome Judaico Saulo Para usar O seu nome Romano Paulo E a partir daí Ele vai se transformar No maior líder Do cristianismo Porque havia entendido Já a verdade Tudo depende de Deus Nada depende de mim Diz a escritura Que eles chegam Em perto da panfilha E o jovem João Marcos Que era auxiliar Dos dois missionários Primo de Barnabé Retorna para sua casa Em Jerusalém Eu não sei Por que Marcos voltou Os scholars Têm pelo menos Algumas sugestões Primeiro Ele era muito jovem E pensou talvez Que missões Fosse um pouco de turismo E não era nada disso E ele ficou frustrado Uma possibilidade Segunda possibilidade É que ele era judeu E talvez A pregação De salvação Pela fé Chocasse ainda O coração dele E então Ele não concordando Com isso Voltou Terceira possibilidade Que quando ele saiu De Antioquia Que era o líder Da caravana Era o seu primo Barnabé Mas no meio da viagem A liderança muda de rumo E ele diz Sobre a liderança Do meu primo Teria coragem Mas sobre a liderança De Paulo Estou inseguro Voltou para casa Uma outra possibilidade Uma última possibilidade Talvez a mais plausível É que diz a Bíblia Em Gálatas 4,14 Que Paulo pregou Evangelho Pela primeira vez Na região da Galáxia Por causa De uma enfermidade física Pergunta Que enfermidade física Era essa? Enfermidade física É essa que Paulo O chama de espinho Na carne Em 2 Coríntios Capítulo 12 Versículo 7 Que enfermidade era essa? Muitos estudiosos Entendem que Aquela região De Pérgida Panfilha Uma região alagadiça Sujeita Muitas enfermidades Endêmicas Como malária Que Paulo Teria contraído Uma doença sim Isso provocava Uma dor de cabeça Alucinante Afetando inclusive A sua visão Tanto é fato Que Paulo Precisava às vezes De usar um amanuense Para escrever Um secretário Para escrever Às vezes pegava a pena Para fazer a conclusão Ver com que grandes letras Eu vos escrevo Quando ele estava Adiante do Sinédrio Em Jerusalém O chefe Daquela sessão Manda Bater em Paulo E Paulo O chama de Parede branqueada Talvez porque via tudo Lusco-fusco Não sei O certo é que Talvez João Marcos Tenha voltado Para casa Porque ele pensou Eu não quero ficar doente Muito moço Eu vou voltar Para a casa Da minha mãe Certo é que Por causa Dessa enfermidade física Paulo deixa A região pantanosa De perto da Panfilha E sobe As montanhas Do Cáucaso E vai Plantar igrejas Naquela região De Antioquia Da Pisídia Listra E Cônio E Derbe Com lutas Com lágrimas Com sangue Mas deixe igrejas Estabelecidas E liderança Firmada E agora ele retorna Da primeira viagem Conforme Atos 14 27 Confira comigo Reúne a igreja Enviadora E relata Quantas coisas Fizer a Deus E como Deus Abrir a porta Da fé Aos gentios Nota de rodapé Há espaço Para se testemunhar As vitórias De Deus Na obra missionária Na igreja Não há espaço Entretanto Para a projeção Humana na igreja Não relataram eles Quantas coisas Fizeram eles Mas quantas coisas Fizeram a Deus Nós somos Apenas os instrumentos Quem faz a obra É o próprio Deus Mas percebam Uma coisa Amados Quando a obra De Deus avança A oposição surge Porque logo Em Atos 15 E 1 Diz que quando Alguns membros Da seita Dos fariseus Ouviram isso Que os gentios Estavam se convertendo E apenas Pela fé em Cristo Estavam sendo recebidos Eles desceram De Jerusalém Para Antioquia E começaram a dizer Para os crentes Neófitos Gentios Se vocês Não guardarem A lei de Moisés Se vocês Não se circuncidarem Vocês Não poderão Ser salvos Ora Isso é perversão Da verdade Isso é perversão Do Evangelho Isso é agregar Alguma coisa a mais Ao sacrifício De Cristo Isso é dizer Que só a fé Em Cristo Não é suficiente Para a salvação A teologia Não está boa E quando a teologia Não está boa Quanto mais se prega Pior fica É necessário Que a igreja Se apegue A verdade Que a igreja Volte a verdade Que a igreja Proclame a verdade Que pregar uma heresia Torna a situação Mais grave E pior do que antes Por isso A igreja Não podia avançar Na obra missionária Sem primeiro Fazer uma correção De rota Convocar um concílio Em Jerusalém Os presbíteros Apóstolos Se reuniram Ali falou Pedro Ali falou Paulo Ali falou Barnabé Ali dirigiu Tiago E aquele concílio Toma a decisão Escreve a decisão Nomeu a comissão Envia as igrejas Para que as igrejas Fossem formadas Mostrando o quê? Só a fé em Cristo É suficiente Para a salvação Teologia boa É hora de voltar Para a obra missionária É importante dizer Que de Antioquia Paulo escreve Possivelmente Sua primeira carta A carta aos Gálatas Para denunciar A influência Terrível E devastadora Desses judaizantes Na igreja Agora olha comigo Por favor Atos 15 Versículos 36 A 41 Diz o texto Que Paulo chega Para Barnabé E diz Barnabé Vamos voltar Para a segunda viagem Missionária Barnabé diz Vamos Paulo Só um detalhe Meu primo João Marcos Que nos abandonou Lá em perto da Panfilha Quer voltar de novo Diz a Bíblia Que Paulo disse Eu não acho justo Levarmos aquele Que nos abandonou Desde perto da Panfilha Comigo ele não vai Ele não serve Para ser meu companheiro De viagem Eu não o quero Na minha companhia Barnabé tentou Constranger Paulo A receber e aceitar João Marcos Mas Paulo foi Irredutivo Comigo ele não vai Diz a Bíblia Que houve tal desavença Entre Paulo e Barnabé Por causa de João Marcos Que eles não puderam Caminhar juntos mais Então Paulo pegou Silas Profeta da Igreja de Jerusalém Barnabé continuou investindo Em João Marcos Seu primo Nota de rodapé Os líderes Não deveriam brigar Mas às vezes brigam Os líderes Não deveriam ter desavenças Mas às vezes tem Mas até quando os líderes Brigam e tem desavença O plano de Deus Não pode ser frustrado Porque agora Em vez de uma caravana Nós temos duas E a obra de Deus Se espalha O livro de Atos Passa pelo relato De Paulo e Silas E eles querem ir Para a Ásia E eles são impedidos Pelo Espírito de Deus E Paulo escuta Uma voz De um varão macedônio Passa a Macedônia E ajuda-nos E ele entra na Macedônia Ele entra no Ocidente Louvado seja Deus Porque a obra missionária Inclina-se para nós Preste atenção nisso Deus dá a direção Mas Paulo Escolhe Os melhores métodos Se você perceber Paulo só se fixa Em cidades estratégicas Filipos Era a colônia romana Tessalônica Era a capital da Macedônia Bereia Importante cidade e região Atenas Capital intelectual do mundo Corinto Capital da Caia O que ele está nos ensinando? Estratégias missionárias Vamos plantar uma igreja? Vamos Em que cidade? Vamos comprar um terreno Para construir um templo? Vamos Em que bairro? Em que rua? Que terreno vamos comprar? Porque às vezes nós compramos O pior terreno Da rua mais escondida Do bairro mais distante Da cidade mais difícil acesso E ficamos 40 anos Com uma congregação Há poucos dias Um seminarista me disse Que ele trabalha Numa congregação Presbiteriana Que tem 120 anos Como congregação Nunca foi organizada igreja Se nós plantássemos igrejas Estratégicas Igrejas estratégicas Podem influenciar A sua micro região E é isso que Paulo Está nos ensinando Mas quando você faz A obra de Deus Pela direção de Deus E pela melhor metodologia Não significa Que você vai ter vida fácil Paulo foi preso E açoitado em Filipos Paulo foi escorraçado Em Tessalônica Paulo foi enxotado Em Bereia Paulo foi chamado De Tagarela em Atenas E foi chamado De Impostor em Corinto De Corinto Ele escreve as suas duas cartas Aos Tessalonicenses Ele fica ali 18 meses E estabelece a obra de Deus Naquela região Dali ele sai Para Éfeso Na sua terceira viagem missionária Éfeso era a capital Da Ásia Menor Uma cidade cosmopolita De mais de 300 mil habitantes Na época Onde ficava O templo de Diana Oito vezes maior Do que o Partenon Cidade Eivada de idolatria Porque os nichos Do templo de Diana Era uma O fator que aquecia O comércio da cidade Era uma cidade Marcada pela feitiçaria Pelo ocultismo E diz a Bíblia Que em três anos Que Paulo fica ali A idolatria Declina A feitiçaria Entra em colapso As pessoas Vão se convertendo Confessando publicamente As suas obras Queimando seus livros De ocultismo Em praça pública E a palavra de Deus Prevalece em Éfeso E nos três anos Que Paulo passa ali Ele influencia Toda a Ásia Menor Quando você lê O relato Das igrejas Do Apocalipse Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Essas igrejas Tiveram um profundo Impacto Do mistério De Paulo Nesses três anos Em Éfeso E passa a ser A igreja mais estratégica Do Novo Testamento Porque na verdade Paulo manda para lá Duas cartas As duas cartas A Timóteo Quando era pastor De Éfeso O apóstolo João Escreve Seu evangelho Suas três cartas Da cidade De Éfeso E aquela igreja Influencia o mundo De Éfeso Paulo escreve As suas duas cartas A igreja de Corinto E agora está saindo De Éfeso Para ir para Jerusalém Porque conforme Gálatas 2.10 Ele tinha assumido Um compromisso De ir para os gentios Mas não se esquecer Dos pobres Conforme Atos 18.2 Quando a época De Cláudio Os judeus Foram expulsos de Roma E muita gente Estava passando necessidades E Paulo está levando Uma oferta Para os crentes judeus Colhido Das igrejas gentílicas E quando ele chega Na Macedônia Nessa viagem Ele para Para escrever A sua carta Mais importante Sua carta aos romanos E ele pede Oração A igreja de Roma Pela viagem Que faria Para que ele não fosse Morto no caminho Pelos rebeldes E para que a igreja Recebesse bem A oferta Que ele estava levando E você pergunta Mas como assim? Você já fez Alguma oração assim? Pediu oração Para que alguém Receba um presente Que você quer oferecer? Por que que Paulo Está pedindo oração? Sabe por quê? Porque Paulo Estava interessado Apenas em assistir Materialmente A igreja pobre Da Judéia Ele estava interessado Em costurar A unidade espiritual Da igreja Porque ainda Muitos crentes judeus Tinham reservas Com os crentes gentios E diz a Bíblia Que ele se despede Dos presbíteros De Éfeso em Mileto E diz para eles Olha o Espírito Santo Me assegura Que o que eu vou enfrentar Pela frente São cadeias e tribulações Mas em nada Eu considero A vida preciosa Para mim mesmo Conquanto que eu Complete a minha carreira E o ministério Que eu recebi Do Senhor Jesus Para testemunhar O Evangelho Da Graça de Deus Ele embarca Naquele navio Depois de viagens regionais Chega em Cesareia Ágabo O profeta de Jerusalém Prende-o com um cinto E diz Você vai ser preso Em Jerusalém Os discípulos Tentam demover Ele diz O que vocês estão Fazendo comigo Eu estou pronto Não só a ser preso Eu estou pronto A morrer por Jesus Em Jerusalém Ele vai E é preso É acusado Tramam contra ele Quarenta judeus Entram em conspiração Para matá-lo A notícia vaza Chega o sobrinho de Paulo Chega o comandante E Paulo é trasladado Naquela noite Para Cesareia Marítima Quartel-general De Roma Na Palestina E ele fica Dois anos Sendo acusado Pelos judeus Na transição De governo De Félix Para Festo O governador Está presto A entregar Paulo Nas mãos Do Sinédrio E o Sinédrio Tentava cooptar O governador Para matar Paulo na estrada Paulo percebeu A trama E diz Eu sou cidadão Romano Quer ser julgado Em Roma O governador Diz Para César Você quer ir Para César Você irá Era vontade De Deus Que ele fosse Para Roma Era vontade De Paulo Ir para Roma No dia Que ele embarca Para Roma Ele enfrenta Um naufrágio Você pode entender Isso Tinha 276 Pessoas Dentro daquele navio 14 dias Sem saber Se era dia Ou noite O desespero O pânico O medo Um anjo de Deus Aparece para Paulo E diz Coragem Paulo Eu entreguei Toda essa gente Na sua mão Ninguém vai morrer Mas é necessário Que vocês vão Dar numa ilha Quando o dia amanheceu Eles avistaram A ilha de Malta O navio se despedaça Toda A carga se perde Toda Mas eles chegam Salvos na ilha De Malta E os bárbaros Malteses Os acolhem Com urbanidade Fazendo uma grande Fogueira Para aquecê-los E a única pessoa Que quer manter A fogueira acesa É Paulo E ele vai pegar Um punhado de gravês Para jogar no fogo E quando ele joga O punhado de gravês No fogo Uma víbora Sai do fogo E prende a mão do Paulo Aquela cobra Tinha 276 Outras opções Para morder E quando os malteses Viram a cena Gritaram É um assassino Tem se livrado do mar A justiça não deixa viver Vai cair Vai inchar Vai morrer Não caiu Não inchou Não morreu Mudaram de opinião É um Deus Não, 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 não Não é Nem um assassino Nem um Deus É o servo do Deus vivo Na verdade Não foi a tempestade Que levou o Saulo Para a ilha de Malta Foi a mão Da providência divina Quando você pensa Que a sua vida Está à deriva Quando você pensa Que a sua vida Está de ponta cabeça Na verdade Deus está no controle E Ele está trabalhando A seu favor Para que todas as coisas Cooperem para o seu bem Você que ama a Deus O pai do prefeito Estava doente E Paulo orou por ele Ele foi curado Os demais enfermos vieram E Paulo orou por eles Eles foram curados E depois dos três meses De rigoroso inverno Enviaram Paulo para Roma E ele chega em Roma Não talvez como sonhar a chegar Chega preso Algemado Mas ele escreve Na sua carta aos filipenses 1.12 O seguinte Meus irmãos Eu quero que vocês saibam Que as coisas Que me aconteceram Tenham-se contribuído Para o progresso Do Evangelho Se você pergunta Que coisas Paulo Aconteceram para você? Talvez ele poderia Fazer um resumo Para nós Eu fui perseguido Em Damasco Eu fui rejeitado Em Jerusalém Eu fui esquecido Em Tarcha Eu fui apedrejado Em Listra Eu fui preso E açoitado Em Filipes Eu fui escorraçado Em Tessalônica Eu fui enxotado Em Bereia Eu fui chamado De Tagarela Em Atenas Eu fui chamado De Impostor Em Corinto Eu enfrentei Férias em Éfeso Eu fui preso Em Jerusalém Eu fui acusado Em Cesareia Eu cheguei em Roma Preso e algemado Mas eu quero que vocês saibam Que as coisas que me aconteceram Tenham-se contribuído Para o progresso Do Evangelho Este homem Este homem não crê Em Acaso Este homem não crê Em Sorte Este homem não crê Em Azar Este homem não crê Em Determinismo Este homem não tem medo De Sexta-feira 13 Este homem não tem medo De Olho Gordo Este homem sabe Que a mão de Deus Dirige o seu destino Porque ele estava preso Em Jerusalém Diz a Bíblia Que a igreja Foi mais encorajada A pregar Aliás O ex Tedman Disse uma coisa Interessantíssima Disse que um dos melhores Métodos E mais eficazes Métodos De levar a igreja Ao crescimento Eu pessoalmente Não gosto dele É botar os pastores Na cadeia Se os pastores Forem presos A igreja se levantará Diz Paulo Porque ele estava preso Toda a guarda pretoriana Ouviu o Evangelho O que era a guarda pretoriana? Era a guarda particular Do Imperador Era a guarda De elite do Império Gente que Trafegava pelos corredores Do Palácio Gente que tinha Influência política No Império E durante Três turnos por dia Um soldado Era algemado a pau Durante dois anos O que que Paulo fazia? Evangelho neles Evangelho neles Evangelho neles Evangelho neles Evangelho neles Depois de dois anos Toda a guarda pretoriana Estava evangelizada E os demais membros do palácio Por isso ele escreve Filipenses 4 22 De Roma A igreja de Filipes Os santos Vos saúdam Especialmente Os da casa de César Nero não sabia De uma coisa Mas Deus O havia constituído Em presidente Das missões estrangeiras Do Império Porque havia colocado Lá dentro do palácio O maior missionário Da igreja E colocar diante dele O seu público Quando as pessoas Pensam que estão Destruindo a igreja Só podem promover A igreja Porque a igreja De Deus É indestrutível Porque Paulo Estava preso E não podia Visitar as igrejas O que que ele fez? Ele começou A escrever cartas Cartas aos Efésios Filipenses Colossenses Filemon As cartas Da primeira prisão Já parou Para pensar nisso? Se Paulo estivesse Solto Talvez nós Não teríamos Estas joias Na nossa Bíblia Quando você pensa Que as coisas Estão difíceis demais Ou complicadas demais A mão da providência De Deus Está agindo Como disse William Cowper Por trás De cada Providência Carrancuda Esconde-se Uma face sorridente Desta primeira prisão Paulo orou Para sair Pediu para sair E saiu de fato Mas não saiu Para se aposentar Não saiu Para vestir Um pijama Não saiu Para deitar Em uma cadeira De balanço Não há aposentadoria No reino de Deus Ele saiu Para trabalhar Talvez para fazer A quarta viagem Missionária Talvez tenha ido A Espanha Eu não sei Mas ele passou De julho De 64 Segundo alguns historiadores O próprio imperador Nero Pôs fogo Na capital Do império E subiu Para o alto Da torre de mecenas Vestido de ator Assistindo o espetáculo Das chamas Sete noites Seis dias De incêndio Quando acabou O incêndio Dos 14 Bairros de Roma Dez deles Tinham sido devastados Os 4 Bairros restantes Eram densamente Povoados Por judeus E cristãos Isso dá a Nero Um bom álibi Para botar a culpa Do incêndio de Roma Nos crentes E começa uma brutal E sangrenta Perseguição Contra a igreja Os crentes São queimados Vivos Mais tarde São jogados Nas arenas Enrolados em pele Os animais Para os cães morderem Para os touros pisarem Para os leões Esfaimados Da líbia devorarem Mas quanto mais Sangue era derramado Mais a igreja crescia Paulo está solto Nesse tempo Procurado e caçado Como o maior líder Do cristianismo Até que põe a mão Em Paulo de novo Talvez em Trode Na casa de cá E agora ele é levado Não mais para uma prisão Domiciliar Ele é levado para uma masmorra Úmida Fria Insalubre De onde as pessoas Saíam leprosas Ou para o martírio É desta prisão Que ele escreve A sua última carta Segundo Timóteo E agora eu peço Que você abra No texto lido Para que nós encerremos A grande pergunta É como é que Esse homem se sente Eu fico pensando Que se a vida de Paulo Fosse analisada Pelas lentes Da teologia Da prosperidade Seria um fracasso Total Está encerrando a vida Pobre Velho Cheio de cicatrizes Sem roupa Para vestir Abandonado Mas este homem É mais influente Na história Do que todos Os ricos De Roma Daquele tempo Como é que ele se sente? Primeiro vai fazer Uma avaliação Para nós Do seu passado Olha comigo O versículo 7 Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Diz a minha vida Não foi amenidade Não Foi luta E eu não parei A obra No meio Do caminho Eu não desisti Da obra Não Eu completei A carreira Eu não Negociei a verdade Eu não prostitui O meu ministério Eu não vendi Minha consciência Eu guardei a fé Olhem comigo A avaliação Que ele faz Agora do seu presente No versículo 6 Quanto a mim Já estou sendo oferecido Por libação E o tempo Da minha partida É chegado O que ele está dizendo O seguinte Não é Roma Que vai me matar Não Eu que vou me entregar Eu não vou me entregar Para Roma Não Eu vou me entregar Para Deus Eu não sou prisioneiro De Roma Não sou prisioneiro De César Sou prisioneiro De Cristo Sou embaixador Em cadeias E ele usa Uma linguagem Eufêmica Para a morte Partida E essa palavra Teria três significados Primeiro Tirar o fardo Das costas de alguém Morrer para um crente Descansar das suas fadigas Segundo Desatar um bote Para cingrar as águas É atravessar para o outro lado Morrer para um crente É fazer a última viagem Rumo a cidade celestial Terceiro Era levantar Afrouxar as estacas De uma barraca Levantar acampamento E mudar para sua casa permanente Morrer para um crente É mudar de endereço É ir para a casa do pai Paulo não está com medo de morrer Porque sabem Quem tem crido E sabe para onde está indo Por isso agora Ele faz uma avaliação Do seu futuro Versículo 8 Já agora a coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Reto juiz me dará Naquele dia Não apenas a mim Mas a todos Quantos amam a sua vinda O que ele está dizendo É o seguinte Não importa se Nero Vai me considerar réu Culpado de morte O que importa É que o reto juiz Jesus Cristo Diante quem eu E todos vamos comparecer Já me justificou E já guardou Para mim a coroa da justiça Eu não estou indo Para a espada de Roma Eu estou indo para a glória Eu estou indo Para receber A minha recompensa eterna Mas irmãos queridos Este homem Não é um super homem Não é um super apóstolo Ele é um homem E ele não tem Nenhuma dificuldade Repartir conosco Seus sentimentos E as suas emoções Antes de morrer Ele vai falar para nós Os dramas que ele está vivendo O primeiro drama Que este homem enfrenta É o drama da solidão Olha comigo o versículo 9 Procura vir ter comigo depressa Olha o versículo 21 Venha meu filho Mas vem antes do inverno Olha o versículo 11 Quando você vier filho Traz Marcos Com você Ele me é útil Para o ministério E eu amo este versículo Porque eu o comparo Com Atos 15 36 a 41 E um dia Paulo disse Comigo ele não vai Ele não serve para andar comigo E no final da vida Paulo diz Traz esse menino Eu quero ele pertinho de mim Eu quero encostar minha cabeça No peito dele Antes de morrer Nunca é tarde Para nós restaurarmos Relacionamentos Feridos Não é fácil Chegar no final da vida E sentir solidão Não é fácil Segunda coisa Que Paulo está dizendo Para nós É que ele enfrentou O drama do abandono Olha comigo Versículo 10 Porque Demas Tendo amado o presente século Me abandonou Meus irmãos Não é fácil Ser abandonado No final da vida Não é fácil Ser abandonado Na hora que você mais Precisa de ajuda Não é fácil Ser abandonado Por aquelas pessoas Em quem você investiu Tanto e agora Na hora que você mais Precisa de um companheirismo De um apoio Essas pessoas Te deixam No meio do caminho Não é fácil Lidar com isso E Paulo está lidando Terceiro lugar Olha comigo Por favor Paulo está enfrentando O drama Da traição Olha o versículo 14 Alexandre Latueiro Causou-me muitos males Dizem os historiadores Que foi este homem Que delatou Paulo Culminando Na sua segunda prisão E no seu Consequente martírio É gente que apunhala Pelas costas É gente que puxa o tapete É gente que celebra Quando você chora É gente que ri Quando você está angustiado É gente que Pensa que A vitória dele É o seu fracasso Paulo está lidando Com traição Não é fácil Ser traído Não é fácil Mas olhe comigo Versículo 15 Porque Alexandre Não resistiu apenas Ao pregador Resistiu também A pregação Tu Timóteo Guarda-te dele Porque resistiu Fortemente As nossas palavras Quarto lugar Paulo está enfrentando O drama Das privações Olhe o versículo 13 Comigo Ele enfrenta Três privações Ele precisa de gente Deixa eu dizer uma coisa Para você Gente precisa de Deus Mas gente precisa De gente Ele está precisando De gente Fazer companhia Para ele Segundo Ele está pedindo Quando você vier Meu filho Traz os meus livros Especialmente os pergaminhos Sabe o que me impressiona Em Paulo? Que ele sabe Que vai morrer E quer estudar Tem gente Que passa a vida inteira Não estuda nada E quer alimentar Somente com a verdade De Deus Mas em terceiro lugar Ele está enfrentando Privações físicas O inverno está chegando Versículo 1 Está dizendo aí O inverno em Roma Chega a temperaturas Abate zero E dentro de uma mais morra É mais frio lá dentro Que lá fora E uma pessoa velha Sente mais frio Que uma pessoa nova Você já parou Para pensar nisso? Maior pastor Maior missionário Maior teólogo Maior plantador De igrejas Da história Do cristianismo Não tem sequer Uma capa velha Para usar Na velhice Quantas vezes Você e eu Reclamamos da vida Tendo casa Para morar Tendo carro Para andar Tendo comida Sobre a mesa Tendo roupa quente Para vestir Mas em último lugar Ele enfrenta o drama Da ingratidão Olha o versículo 16 Comigo Na minha primeira defesa Ninguém foi a meu favor Mas todos me abandonaram Não é fácil isso Ele plantou igrejas Na província da Galáxia Da Macedônia Da Caia Da Ásia Menor Jerusalém O Ilírico Levou centenas Milhares de pessoas A Cristo Na hora que ele precisa De alguém Para estar lá Naquela audiência Para falar a favor dele Não aparece ninguém Não é fácil lidar Com a ingratidão Mas bendito seja Deus Pelo verso 17 Quando Paulo diz Mas o Senhor Me assistiu E me revestiu De forças Para que por meu Intermédio A pregação Fosse plenamente Cumprida E todos os gentios Ovissem Eu fui libertado Da boca do leão O Senhor me guardará De toda obra maligna E me levará salvo Para o seu reino celestial Eu quero dizer para você Meu irmão Minha irmã Pode faltar a você O apoio dos homens Mas não lhe faltará O apoio de Deus Pode faltar a você O apoio da terra Mas não lhe faltará Mas não lhe faltará O apoio do céu Eu termino aqui Dizendo o seguinte Quis Deus Que a última cena Da vida de Paulo Não estivesse registrada Na Bíblia Mas na minha mente Esta cena está registrada E eu gostaria De partilhar com vocês Aquilo que Eu vislumbro Dessa cena Houve um dia O carcereiro rude E insensível Recebeu em sua mesa Um pedaço de couro Talvez de pergaminho Contendo o nome De um prisioneiro Que deveria ser morto Naquele dia Eu vejo este homem Levantando-se Da sua cadeira Pegando um pesado Molho de chaves Numa mão Uma tocha de fogo Na outra mão Eu vejo este homem Percorrendo um longo Frio Escuro corredor Com passadas largas E pesadas Eu vejo este homem Abrindo uma porta De ferro Pesada E entrando Para aquela Masmorra escura Com a Faixa de fogo Na mão E gritando Prisioneiro Paulo Prisioneiro Paulo Prisioneiro Paulo E lá do fundo Da masmorra O velho responde Sou eu Eu estou aqui Ele é acorrentado Ele é retirado Daquela masmorra Ele percorre Aquele longo Corredor Chega ao local Do patíbulo E o algos Lhe pergunta Você quer dizer Algumas palavras Antes de morrer? Talvez pensando Que Paulo Fosse expor A sua dor A sua mágoa A sua revolta E o velho Apóstolo Responde Eu quero Paulo Paulo ergue os olhos Aos céus E diz a ele Ao Senhor Este homem Este homem Este homem Este homem que diz Para você E para mim Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Que Deus nos ajude A viver este cristianismo Maiúsculo Superativo Para a glória de Deus Amém 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 Por favor Irmã Obrigado.